Finalmente, depois de tanto tempo, depois de tanta expectativa, depois de tantos rumores, finalmente chegou a bendita da Jetpack, a mochila jato, no Fortnite. E olha, como todo mundo estava esperando, ela é muito divertida e muito bizarra. E fora isso, também chegaram muitas novidades do Fortnite, que você vai ficar sabendo agora aqui na Central. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion, e vamos conferir todas as novidades dessa última atualização que rolou no jogo. Então ontem tivemos a atualização 4.2 chegando no Fortnite, e a sua maior novidade com certeza foi a chegada da Jetpack. A Jetpack é um novo tipo de item que vai estar chegando no jogo, eles são chamados as Backpacks, são as mochilas. Mas não são para ser confundidos com os acessórios que a gente utiliza nos nossos personagens. Elas são totalmente de gameplay, são itens de gameplay, não podem ser comprados, não são apenas cosméticos, e vão sem afetar o jogo. Então basicamente o que isso significa é que eles vão ser como outros itens, como outras armas, que a gente encontra em baús. Para você poder utilizar essas mochilas, essas Backpacks, você tem que encontrar elas naqueles baús que estão espalhados pelo mapa. E olha, o jogo já avisa que não vai ser muito fácil encontrá-las não, elas serão itens bem raros, serão itens bem especiais. E terão diversas novidades, terão diversas mudanças de gameplay. A gente já sabe que o primeiro aí é a Jetpack, é essa mochila jato que vai permitir que você voe, né? Que você alcance alturas incríveis. Mas você também vai ter uma mochila aí que vai permitir que você veja aonde o Ouro da Tempestade vai se fechar no final do mapa, para você se preparar e buildar uma base. Enfim, vão ter várias Jetpacks, vão ter várias Backpacks, né? Várias mochilas que vão estar chegando aí no Fortnite, essa nova classe de armas. Inclusive a gente já vai fazer alguns vídeos mostrando todas essas novas mochilas para vocês em breve, mas nesse vídeo eu vou focar apenas nas novidades dessa atualização, beleza? Então lembrando que se você quiser checar as outras mochilas, as outras habilidades que vão chegar aí no jogo, cheque o nosso outro vídeo lá central, clica no nosso sininho de notificações, se inscreve para você não perder os nossos uploads e ficar sabendo quando a gente postar esse novo vídeo, beleza? Mas enfim, a gente tem essa nova Jetpack finalmente tão esperada, e como a gente já sabia, ela vai ter essa gameplay incrível, então você aperta o botão de pular duas vezes e segura, e quanto mais você segurar o botão de pular, mais alto você voa. Entretanto, funciona como se fosse uma fara do Overwatch, quanto mais alto você voa, quanto mais tempo você voa, menos combustível você tem, e aí você vai acabar caindo, se você cair você vai levar dano, não é que nem, por exemplo, os pneus que você pula e não recebe dano quando você cai. Se você não administrar direito os seus recursos, você vai sim cair, você vai sim levar dano, então tome cuidado. Se você ficar andando no chão, assim como a fara, o seu combustível vai recarregar por um certo tempo para você poder voltar a voar, beleza? E fora isso também tem o medidor de combustível total. Então além dessa questão da fara, de você ter que ficar administrando isso e não voando eternamente, você ainda tem a questão que uma hora toda a gasolina por si só acaba, então você tem que tomar cuidado, vai aparecer ali também um indicador mostrando toda a vida da Jetpack. Então é basicamente um item bem diferente, bem OP se tiver nas mãos certas, você pode sim atirar rifles, pistolas, granadas, tudo como você normalmente poderia fazer no Fortnite, utilizando essa Jetpack. Então com certeza nas mãos certas, isso daqui vai ser com certeza um dos melhores itens do jogo, um item bem OP, e com certeza é para tomar muito cuidado se você é novo no jogo e ainda não sabe jogar com ela. Mas enfim, entre aí no Fortnite, procure por baús e se você tiver sorte, você vai encontrar essa Jetpack, que com certeza vai ser uma das coisas mais divertidas do jogo. Essa sua oportunidade de você subir em qualquer tipo de prédio, construção, flanquear, isso daqui vai dar um leque de oportunidades que eu nem consigo imaginar no Fortnite. A galera já está testando, a galera já está falando que é muito divertido, você está conferindo as gameplays e a gente vai mostrar mais das outras mochilas em outros vídeos da Central. Então fica de olho. Beleza? Fora essa Jetpack, também recebemos um novo modo de jogo no Fortnite, que é o Solid Gold V2. Basicamente, todas as armas que você encontrar nesse modo de jogo serão armas lendárias. Então você só vai encontrar a RPG, a shotgun pesada, os dois rifles de assalto, a metralhadora e o canhão e as duas pistolas, tanto a silenciadora quanto o canhão de mão. Então é um modo de jogo bem divertido, é basicamente todo mundo com mega armas OPs, então com certeza vai ser um modo de jogo legal para dar uma variada, se você já estiver cansado de ficar luteando por muito tempo e nunca encontrar nada decente. Agora a sua oportunidade de você testar mais as armas lendárias, que você provavelmente nunca tem sorte de encontrar. Esse modo de jogo vai estar aí por tempo limitado, então corre lá para aproveitar, testa esse modo de jogo e aproveita e tenta testar o máximo de armas possível, pelo maior tempo possível. Isso vai provavelmente auxiliar na sua gameplay no modo de jogo normal, porque afinal, raramente você consegue encontrar uma arma dourada, não é mesmo? Então essa é uma ótima oportunidade para você estar treinando a sua mira e a sua gameplay com essas armas e também é para tentar sobreviver as armas lendárias nas mãos dos inimigos. Isso vai ser um modo de jogo mais frenético, mais rápido e com certeza mais divertido. Testa porque, como eu falei, é por tempo limitado. Fora isso, nesse modo de jogo, além de você ter a grande chance de só encontrar esses itens dependendo dos drops, você também vai ganhar 50% a mais de farming em pedra e metal, enquanto você estiver jogando Fortnite nesse modo de jogo. Os drops no chão de pedra foram aumentados para 60 cada um e de metal 90 cada um. Nesse modo de jogo, você também vai ter um aumento nos drops de diversos itens, como aqueles grandes shields, o vira-vira, o glube-glube e outras granadas especiais, como launch pads e também as nossas queridas fogueiras. Então é um modo de jogo que realmente só vai dropar item especial. Itens como, por exemplo, granadas convencionais, armadilhas e bandagens foram altamente diminuídos. Então você provavelmente não vai encontrar nada que não seja algo raro, tanto em questão de armas quanto em questão de itens. Se eu estou falando de granadas, os acampamentos, os launch pads, você só vai encontrar coisas especiais nesse modo de jogo. Então com certeza é uma ótima oportunidade para você testar os itens mais OP do Fortnite, e tentar fazer o máximo de si, tanto em questão de construção quanto em questão de armamento. Vai ser certamente algo bem divertido e você tem que aproveitar porque, de novo, é por tempo limitado. Beleza, galera? Fora isso, também tivemos um outro modo de jogo, também por tempo limitado chegando, que é o Close Encounters. O Close Encounters é basicamente um combate de shotguns e jetpacks. As únicas armas que serão permitidas nesse modo de jogo serão algumas shotguns, serão algumas doce. Elas podem ser encontradas em baús do vesouro e também em supply drops. Outros tipos de doze serão spawnadas no chão com um loot aleatório. A tempestade vai se movimentar mais rapidamente que o normal no meio para o final do jogo, e em média cada partida vai estar durando uns 15 minutos. Fora isso, as estatísticas estarão sim disponíveis para esse modo de jogo, então é uma ótima oportunidade de você se divertir e testar com toda certeza essas novas jetpacks. Beleza? Então, se você está curioso, quer realmente pegar essa nova jetpack e não está contando com muita sorte, tanto no modo de jogo padrão como no outro modo de jogo de tempo limitado, agora é a sua oportunidade. Abre o Fortnite, vai para o Close Encounters e você vai ter, obrigatoriamente, um modo de jogo que só vai ter 12 e só vai ter a jetpack. Então, é a sua oportunidade para você já ir testando e já garantindo uma gameplay bacanuda com a jetpack. Beleza? Quero saber se vocês já testaram essa jetpack, eu quero saber o que vocês acharam desses novos modos de jogo. Quero que você deixe a sua opinião aí nos comentários, e também, é claro, quero que você nos conte a sua opinião sobre as novas mochilas, essa nova categoria de itens que vai estar chegando no Fortnite. A gente vai ter mochila que vai estar mostrando onde vai fechar o mapa, a gente vai ter uma mochila que é a jetpack, que a gente vai ter um monte de mochilas novas, e eu quero saber a opinião de vocês em relação a esses novos itens que estão chegando no jogo. Eles são balanceados, eles são OPs, e o mais importante, eles são divertidos. Passe o seu feedback, eu quero saber a sua opinião. Beleza? Lembrando que para mais atualizações e mais novidades de Fortnite, você já sabe o que fazer. É só clicar no sininho de notificações aqui do canal e se inscrever para não perder nenhum upload, nenhuma novidade do Fortnite. Beleza? Para mais também do mundo gamer, é só assistir os outros vídeos do canal. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção. Isso foi tudo dessa atualização. A gente se vê nos próximos vídeos de Fortnite do canal. Espero que vocês tenham uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais! Tchau! Obrigado.